Oi, mamãe! Lá vem a rainha! Uau! Parece que o bebê dela tá aqui também! Seu brilho tá iluminando o hospital todo! Tão brilhante! Ai, cara! Aqui é seu bebê! Boa sorte! Lixo! Não no meu bebê! E agora, mamãe normal leva pra casa o seu bebê! Por que meu bebê? Tá com notas de cem dólares! Acho que elas pegaram os bebês errados! Ei, super estrela! Mais um TikTok em andamento! Ah, mas é tão difícil ser viral! Mãe! Ideias? Sim! Coracoles! É o Tony! Sim! A maior estrela do TikTok! Mamãe pagou pra ele passar o dia com a sua bebê! Eles vão até filmar TikTok juntos! Que loucura! Vamos nessa! Wood, wood! Boom! Prontinho! Publicar! Uau! Tenho que ir! Me liga! Kate não consegue se relacionar! Ela não conhece nenhuma estrela do TikTok porque ela não tem celular! Não se preocupe! Ela tá fazendo um... De papelão? Eu acho que é sempre divertido brincar de faz de conta! Ou não! Mãe! Bebê quer um celular real! O que dá pra fazer? Mamãe sabe! Hã? Isso vai ser interessante! Vamos ver aqui... Mãe? Isso é incrível! Muito mais legal do que uma selfie! Isso não é tudo! Enrole a pintura e... Atire! Hã? É tipo correio aéreo! Você recebeu algo de volta! Um like! Mãe! Gênia! É difícil ter uma festa do chá quando você tá trabalhando, né? Senhor Segurança! Você é tão chato! Chato! Nem adianta tentar, amiga! Pense! O que foi, Rina? Mamãe tá dando duro! De quantos celulares essa mulher precisa? Nossa! Alô? Sim! Ó! Aí vem a Rina! Eu não acho que ela entendeu o conceito de que as mães não podem brincar no trabalho! Tá bom! Não se preocupe, mamãe! Deixa com a nossa menina! Com os seus celulares, quer dizer! Bem jogado, mocinha! Bem jogado! E ela pegou seu óculos? Melhor pegá-los enquanto vocês podem! Por favor! Ai, por favor! Não faça isso conosco! Nós faremos qualquer coisa! Qualquer coisa? Parece que estamos indo pra uma festa do chá! Só sorria e beba! Só sorria e beba! Pode me passar o açúcar? Bem, vocês três aproveitem! Julie tá fazendo um evento hoje à noite! Bem-vindo à noite de bingo! O vencedor receberá McDonald's ilimitado! Vamos dar uma olhada em nossos prêmios! Tcharam! Nossa Senhora! Isso é uma montanha de hambúrguer! Então, pessoal, vamos começar! Voluntários? Rina quer tentar! Você? Por que não? Vamos lá! Dê um passo à frente! Por aqui! Rina quer tanto o prêmio! Por favor! Vinte e três! Vinte e três! Ok! Vinte e quatro! Vinte e quatro? Rina errou por um número! Ah, cara! Que saco! Julie disse pra não se preocupar! Quem sabe na próxima? Com a mãe policial, não há próxima vez! Julie diz que regras são regras! Mas adivinhe só! Policial Gilmore é a regra! Vinte e quatro é o novo número vencedor! Então, Rina, você é a vencedora! McDonald's ilimitado! Parabéns, amiga! E agradeça sua mãe! O pobre Mark acha que ele é o vencedor! Pro azar dele, houve uma... Ahn... Atualização sobre a situação! Hãn? A vencedora de verdade tá ali! Esqueça as flores! Pelo menos sobrou uma! Ahn, cara! Que saco! Coitadinho desse nerd! Super mãe salva o dia de novo! E aparentemente o dia da Rina também! Esses crushes de celebridades... Todas nós já passamos por isso! Ahn... O senhor segurança recebe uma ligação e sai correndo! Aqui, senhorita! Super homem? Você tá... Quer dizer, você tá aqui? No quarto da Rina? E não, amiga! Você não tá sonhando! E ele... Gosta de você! Oh! Uou! Que estraga prazeres! Mas não se preocupe! O Superman vai garantir que não tenha problema! As coisas ficaram sérias! Que comece o confronto do século! E tá tudo acontecendo no quarto da Rina? Que... Baita show! Meio anticlimático, né? Hã! O quê? Superman dá o seu famoso olhar de galã e... Expulsou mal! Agora você e a Rina podem voltar, ah! Ahn... Bem, acabou o tempo! A mamãe não podia ter contratado ele por mais cinco minutos? Seu trabalho aqui tá feito, amigo! Uma atuação bastante convencente de vocês dois! Tirando a dança, é claro! Aqui! Como prometemos! Um trabalho bem feito! Ah, olá! Que chato! Não se você tiver um shake gostoso! Hã? O que esses caras tão planejando? Rina, temo que o seu milk shake não seja seguro! Amigão pega o shake... Desenha com canetinha vermelha! Ai, cara! Isso não vai acabar bem! E quando a Rina toma um gole... Tá! E um visual que eu nunca vi antes! Aqui! Deixa o Ryan tirar uma foto sua! Ai, minha nossa! Você tá prestes a ficar bem famosa no Instagram! E então a Rina percebeu o que acabou de acontecer! Vocês dois vão se arrepender disso! Muito! Nossa segurança tá aqui pra salvar o dia! Oh, agora você sente muito! É bom vocês se prepararem! Nossa amiga, a segurança é uma excelente maquiadora! Ah, sim! Vocês tão lindos! O TikTok vai adorar isso! Muito bem, vocês dois! Ha-ha! E aí, papai? Uh, assistindo futebol? Betty! Uh, hoje é dia de beleza! É hora de ficar linda! Salões o dia todo! Nossa estilista vai cuidar de você! Sim! Ah! Ah! Muita coisa pode dar errado! Sem problemas! Papai vai fazer ele mesmo? Ai, não! Eu realmente espero que esse cara saiba o que tá fazendo! Ah! Ei, pai! Presta atenção! Look! Acabamos de queimar um pedaço do cabelo da B! Ainda bem que ela não tem espelho! Ficou tão bom! E agora? Ideia! Acho que tá na hora da maquiagem! Ok, pai! Vamos ver o look final! Ai, eu gostaria de poder desver isso! Ih, não! Isso não é um rosto feliz! Acho que tá na hora de marcar um salão de verdade! Doutidão! Sinto muito bem! Senhorita Amy é nossa professora de física! E ela não tá deixando nenhum doce passar pelas portas da sua sala de aula! A física já é assustadora o suficiente! Senhorita? Sim? Você não vai deixar esse doce! Ah, cara! E lá vai ele pra pilha! Rina! Você não pode deixar isso acontecer! Não tão rápido! Rina desige dos seus doces sem problemas! E lá vão eles pra pilha! Sim, senhorita Amy! Não tem problema nenhum! Estamos no escritório da polícia, onde a mãe da Rina é a oficial-chefe! Ela tá trabalhando em um caso de alta periculosidade! Não podemos revelar os detalhes! Enquanto a Tracy tá no telefone, Rina troca a foto do criminoso pela da sua professora! Mamãe! Mamãe, é ela que você tá procurando? No início, Tracy não tem tanta certeza, mas ela concorda em trabalhar no caso! Isso! O plano maligno da Rina funcionou! Agora vamos comer doces e brincar no computador! Ei! Tá na hora da aula! A senhorita A não tem ideia do que tá por vir! A senhora Gilmore se vira com confiança! Senhora A! É você? Você tá presa! Venha conosco! E lá vai ela! Meninas! Sua professora foi... Presa! E sobre essa regra de proibição de doces, foi considerado... Contra a lei! Yeeey! Vamos recuperar nossos docinhos! Parabéns, meninas! Tenham uma tarde muito gostosa! E boa sorte pra sua professora! O caminho do açúcar tá vindo! Toca aqui! Bem! Oh, cara! Esquecemos totalmente do aniversário da mamãe! Precisamos dar um presente juntas! Agora eu tenho certeza de que ela não se importaria se a gente pegasse alguns dólares! É pro seu presente! Bem, e isso se a gente conseguir entrar, né? Isso tá bem trancado! Simplesmente não tem como, Rina! Ah! Nem tente! Bam! Bam! Que sacanagem! Demais! Ah! Chefe! Entramos! Agora vamos trabalhar! Isso, baby! O que você vai comprar? Ai, as possibilidades! Rina! Você vai... Ai, isso não vai acabar bem! Feliz aniversário, mamãe! Fizemos um bolo pra você! Com a sua coisa favorita! Seu dinheiro! Ah! Por que será que ela não gostou? Mamãe vai direto pro cofre! Oiga! O dinheiro? Sumiu! Ah! As alegrias da maternidade! Alguém tem umas moedinhas pra me dar? Ai, tadinhas! Feliz aniversário, mãe! Muito obrigada a todos por assistir! Esperamos que você se inscreva e aperte o sininho pra receber as notificações! Nos vemos na próxima! Tchau, tchau, amigos! Tchau, 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 tchau!